Perdendo altura, hein? Eles caíram no... Mas onde eles caíram? Amiguinhos, não percam! Confusão nas selvas O próximo capítulo de Jambu e Ruivão Nesse, para, por favor, não sai assim não Você não pode ir embora agora, Nesse A gente tem que conversar, não vai embora, Nesse Por favor, não Se você for embora, a gente não vai resolver nada Você tem que ficar aqui pra gente conversar Nesse A gente tem que ficar aqui pra gente conversar A gente tem que ficar aqui pra gente conversar A gente tem que ficar aqui pra gente conversar Uma distribuição Network Estrelando Freida Thompson James Broderick Eleni Hilton Gary Frank Papai! Christy McNichol John Rubinstein História de hoje, os melhores anos A produção brasileira Perifilmes Rio de Janeiro A razão mundial dos filhos é substituir a gente Não se pode vencer São mais novos Mais fortes Mais determinados Ai Deus Estou cansado Eu vou tomar uma aspirina Você quer também? Não Mas pare de se arrastar como um velhinho Venha logo pra cama Que noite Amanhã de noite vamos comer fora Eu descobri algo esta noite Eu descobri algo esta noite Você se lembra daquele caso de Margaret Aquele caso há 20 anos com Margaret Aquele caso há 20 anos com Margaret Sim mãe Daí é que eu não me importo com o que aconteceu há 20 anos Não me importo mesmo Olha provavelmente nem me importo há anos É apenas um hábito Desabafando de dois em dois anos Eu só alimentei seu ego Ao falar de tudo isso novamente O meu ego esta muito forte Por favor pode considerar o caso encerrado Tá bem Boa noite Obrigada querida Obrigado por que? Por ter uns peixes tão quentinhos assim Ah 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 Ah